Boa noite, praquete, boa noite, sou o pai André Silva, tô aqui pra te ajudar, faça consulta conosco, número aí é 5532991848102, no WhatsApp, essa é a poderosa oração da riqueza, seu Zé Pilinta da Encruzilhada vai te trazer dinheiro, fartura, sorte nos jogos, sorte nos sorteios, e a prosperidade vai morar com você, faça essa oração durante sete dias, escute ela pelo menos umas sete vezes, pode acender uma vela branca, o compadre vai te ajudar, no reino da sorte, Zé Pilinta encanta, com seu espírito, a vida se levanta, o jogo da vida, ele é o intermediário, transformando destinos num ato solidário, com riso no rosto e malícia no olhar, Zé Pilinta da Encruzilhada vem nos ajudar a apostar, no cassino da vida, com astuça e paixão, ele guia nossos passos com sua mão, sorte nos joga, a fortuna sorria, Zé Pilinta nos ensina a persistir, com fé e coragem, no caminho seguir, aproveitar a vida sem medo de cair, no intermédio do espírito encontramos o guia, que nos leva à dança da noite e de dia, Zé Pilinta da Encruzilhada, protetor de quem sabe sonhar, nos faz acreditar que a sorte está a brilhar, assim como Zé Pilinta no nosso lado, no jogo da vida somos abençoados, com fé e alegria nosso destino traçar, com sorte e amor, juntos a conquistar. Sucesso a você, onde você estiver, que toda a sorte, fortuna e prosperidade esteja aos seus pés, no seu lar, na sua família, na sua propriedade, ok? Vem fazer a consulta, as cartas, as boas e tarot conosco, com WhatsApp 5532-991848102, vamos te ajudar, a sorte vai bailar ao seu lado, axé! Vem.